Música Sou o primeiro-tenente de fantaria Abdala, sirvo no Batalhão de Fantaria da Aeronáutica Especial de Brasília há 5 anos. Naquele momento decidi começar a estudar para saber o que eu gostaria de fazer na minha vida e identifiquei no quartel uma ótima profissão. No momento que eu me interessei, eu tinha influência um pouco maior do exército. Porém, quando eu comecei a pesquisar o que a infantaria da aeronáutica fazia, os locais onde ela trabalhava, como era o trabalho, eu me identifiquei mais com a infantaria da aeronáutica do que o exército propriamente dito. Música A infantaria é a primeira linha de contato com o inimigo. Quem realmente está portando armamento, está travando o combate diretamente. Ela atua principalmente nas áreas de proteção da força, envolvendo basicamente atividades de polícia da aeronáutica e de infantaria da aeronáutica propriamente dito. Sendo elas vigilância eletrônica, garantia da lei da ordem, missões de paz, formação de soldados e diversas outras funções que a gente acaba fazendo também. Uma das coisas que me dá a maior motivação para trabalhar é justamente o reconhecimento que nós temos ao estar em frente à tropa. O reconhecimento que o soldado tem ao olhar para o oficial, para o graduado, durante as instruções e reconhecer ele como uma liderança, como um exemplo a ser seguido. E a mudança que nós, como Força Aérea, causamos na vida do jovem cidadão. Com certeza, entrar para a Força Aérea mudou a minha vida de uma maneira que eu não consigo nem dimensionar. E quem realmente busca desafios, busca alguma novidade, a infantaria da aeronáutica é uma oportunidade excelente para conhecer novos trabalhos, conhecer novas afinidades e buscar uma realização profissional também. Música Música